Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 17, de secreção, e bom galera, vamos continuar aqui hoje, até me soltar pra vocês quem quer aplicar a pouco se mercurio cai, então por que que tá uma merculhada? Me presta a Moktyu! Já vou disfarçar pra que a policia não tenha caixinho vai ter que abrir aqui também, mas não sapate E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar uma filha aqui pra Los Santos Aí a gente vai lá na praia de Silasco Bom, eu vou ver se consigo pegar uns pontos de mercurio, cara É assim que eu consegui o que eu acho a suficiente o foco Pô, vamos ver se vocês conseguem fazer a missão E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Fica focando. Fica focando. Ai droga. Fica focando. Fica focando. Fica focando. Fica focando. Agora eu quero saber o que fazer aqui E agora eu quero saber o que fazer aqui E agora eu quero saber o que fazer aqui E agora eu quero saber o que fazer aqui E agora eu quero saber o que fazer aqui E agora eu quero saber o que fazer aqui E agora eu quero saber o que fazer aqui Bom, antes de encerrar o vídeo, você vai na academia ali, cá E agora eu quero saber o que fazer aqui E agora eu quero saber o que fazer aqui E agora eu quero saber o que fazer aqui E agora eu quero saber o que fazer aqui E aí 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 E aí